E aí galera do YouTube, quem tá falando que sou eu, Drago Xtreme. Hoje é o fim de dar um feliz ano novo pra você. Sim, eu sei. Tô meio, meio, meio atrasadinho, meio, meio, só meio. Então galera, eu só queria falar que nesse ano vai ter animações não só do Filipe Clip, mas sim do Stick Fighter, Stike Note e dos outros aplicativos que eu vou procurar por aí. Se você sabe, me recomenda aí nos comentários. Então, bem, eu vou deixar um trechinho aí de um vídeo que eu coloquei aí e gravou no Bobizon. Pra vocês verem aí o que eu tô falando, beleza? Galera, aqui tô eu. Gente, aqui ó. Vocês vão ver que vai tá eu aqui ó, fazendo um montão de outras emoções. Aqui foi aquele desenho que demorou dois dias. Aqui ó, vai ter várias outras animações. E não só no Filipe Clip, mas sim, também, no Stick Fighter. Não só no Stick Fighter, no Stick Notes. Então, esses vão ser os três aplicativos. Eu vou ver se tem mais, né? Porque eu não quero fazer só isso. Então, Filipe Clip aqui beta, porque aí eu removo a boca do Filipe Clip. O Stick Notes Pro e o Stick Fighter tá aqui. Aqui, eu vou fazer muitas animações. E, né? Vocês viram? É isso aqui. Não vi você, hein? Mentira, é claro que eu te vi. Eu só não queria falar com você. Fechando isso de lado. Vocês viram que eu não vou fazer só animação no Filipe Clip. Se no Stick Fighter, no Stick Note e no Filipe Clip. E foi isso. Né, galerinha? Muito feliz 2018 aqui. Esse vídeo foi lançado um dia depois, né? Do ano novo. Então, me deixe seu like, se inscreva e compartilhe o meu vídeo. Essas três quadrinhas vão me ajudar muito. Falou. Então, tchau.